Você acha que é possível ser perfeito nessa vida? A resposta para essa pergunta vai depender da sua definição de perfeição. Dentro do cristianismo existe uma linha de pessoas que defendem o perfeccionismo. Para elas, os cristãos deveriam alcançar um estágio na vida de impecabilidade. A isenção completa de pecados seria para eles o símbolo da perfeição. Biblicamente, tal discurso não pode ser defendido. Segundo a Bíblia, todos nós já nascemos pecadores e continuamos lutando contra a natureza pecaminosa até a volta de Jesus. Mas o que significa ser perfeito na perspectiva bíblica? A resposta para isso pode ser encontrada no capítulo 7 da segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. No verso inicial ele declara Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A palavra aperfeiçoando significa um processo progressivo e não um ponto final. Ou seja, ser perfeito é estar em um processo de crescimento. Para ilustrar, basta imaginar a cena de um bebê recém-nascido. Quando nasce, o pai pergunta ao médico se a criança nasceu bem. O médico então responde O bebê nasceu perfeito. Agora pense Como assim nasceu perfeito? Ele nasce geralmente careca e sem dentes e não sabe falar e nem andar. Porém, falamos que o bebê nasceu perfeito, pois, para aquela etapa da vida, ele está com desenvolvimento completo. Mas se passar cinco anos e o bebê continuar careca, sem dentes e sem andar ou falar, ninguém vai dizer que ele está perfeito. Algo está errado com ele, pois o processo natural de um bebê perfeito é o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Na vida espiritual não é diferente. Quando nascemos no reino de Cristo, somos bebês. Então iniciamos um processo de desenvolvimento. E a única forma de saber se estou no processo de aperfeiçoamento é observar se eu estou crescendo a cada dia. E assim, perfeição não será um ponto de chegada, mas uma jornada que me leva a novos lugares a cada novo passo. E assim, perfeito, é um ponto de chegada, mas uma jornada que me leva a novos lugares a cada vez que eu estou crescendo.